Fala galera de Bairro Azonário, como é que vocês estão? Espero já tudo bem aí com vocês, trazendo um vídeo para o canal aí ó, gatilhos para jogar no celular. Vale a pena? Realmente é o melhor controle? Substitui ou só quebra um galho? Lembrando galera, esse aqui é um acessório bem baratinho, custa aí em torno de 3 a 5 reais por aí, só que é um acrílico bem simples, uma mecânica bem simples aqui é um metal, então quer dizer, não vai servir para todo mundo e talvez tenha que fazer algumas adaptações e mesmo tomando cuidado, pode ser que ele venha a se partir e a se quebrar. Lembrando galera, que aqui eu estou com um monte de gatilhos, porque eu estou fazendo uma paradinha que montei o bazar do canal aqui, quem quiser ajudar, eu fiz uma compra aqui de alguns gatilhos desse aqui, coloquei um real em cima e estou vendendo. Se quiser ajudar o canal, chega junto lá, comprar um desse aqui. Agora eu vou mostrar para você aí ó, como que funciona, fazer um teste prático aí ó, e mostrar, porque 4 reais aqui assim ó, vale a pena e é um dos melhores controles, pelo preço né, para quebrar um galho, praticidade, você leva ele na caixinha aqui ó, e já era. Faça como o Sombra, faça como o Rodrigo seja membro aqui do canal, se você não quiser ser membro do canal e quiser ajudar, faz uma compra lá no bazar. Vamos dar uma conferida aqui ó, se vale a pena e se realmente esse gatilho aqui faz milagre. Vamos dar uma conferida. Vamos lá galera, esse aqui é o gatilho para você jogar no celular. para tirar mais com jeito, aqui ó, tirou aqui e vem duas pecinhas aqui ó, que é o gatilho. Nesse caso eu acho que é assim, esse aqui ó, para o lado direito e esse aqui para o lado esquerdo ó. Então, ele quebra um galho para jogo de tiro, para outros tipos de jogos né, mas vamos ver na prática, aqui ele tem uma travinha aqui né ó, que é para a gente fixar no celular e a gente vai fazer o teste aqui para ver se realmente ele é prático e se realmente ele quebra um galho. não era, por enquanto eu peguei esse telefone aqui que é só para ver o modelo de encaixe porque o que eu vou fazer o teste jogando é esse que tá gravando agora. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver esse aqui, não é esse aqui mesmo. Ó, esse botão aqui ele tem que ficar para pressionar na tela. Então, aqui a gente vai colocar ele aqui, entre o telefone, aqui, desse jeito aqui ó, aqui a gente vai achar na tela aqui o lugar ideal, eu vou mostrar configurando ali daqui a pouco. E aqui ó, que tá o segredo dele ó, é a travinha. Travou, ele fixa. Só que, tem um pequeno problema, dependendo do aparelho e do modelo, o botão aqui pode ser um problema ó. aqui ó, porque como ele vai ficar nas extremidades né, não sei se você coloque ele aqui no cantinho ou de uma maneira aqui que ele não pegue. Vamos ver aqui se ele tá pegando, vamos trovar ele aqui. É, não sei né, não é muito, muita diferença, mas vamos ver jogando né, vamos fazer o teste prático no jogo. Galera, eu tô aqui no code, que eu vou fazer o teste. O primeiro passo que você tem que fazer é vir aqui ó, em configurações e mudar aqui ó, eu coloquei aqui o tiro e aqui a mira. Vamos ver se ele cabe aí no lugar certo aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui ó. Esse aqui, é o da direita né, então ó, vai ficar nessa direção, certo. Esse aqui, é o da esquerda ó. Eu preciso colocar ali um pouquinho mais pra cá ó, salvar, sair. Agora eu vou colocar aqui ó, numa partidinha de treino, só pra gente ver como que vai funcionar. Vamos dar uma olhada agora galera, é agora que a gente vai ver. Aqui, deixa eu colocar selecionar. Que beleza né, ó. Ó, aqui a gente encaixou ó, aqui atrás você vem e puxa a travinha ó, isso tem que tomar cuidado. Eu dei sorte porque aqui tem um botão e o botão é baixo, então ele não atrapalha. Agora vamos colocar o outro aqui ó, a gente encaixa aqui também ó, mais ou menos na medida. Aí vem aqui atrás também ó, dá aquela travada pra pegar a pressão. Ó galera, então ó, já quebra um galhão. Eu vi o pessoal usando o pulo e pra baixar, que o pessoal prefere atirar já direto na tela, mas ó como quebra um galho ó. É um sisteminha simples, ele nem tem muita pressão ó, mas funciona muito bem ó. Pra mim que não sou acostumado a jogar na tela, que sempre jogo com gamepad, é a mão na roda. Então galera, dá pra quebrar um galho pelo preço, você é louco, é o melhor controle que tem. Por isso que eu falei que é o melhor controle de todos. Porque por 4 reais, 3 reais, sei lá. Tudo bem que é um vagabundo porque é um sistema simples, dá pra você fazer em casa, tem muita gente fazendo aí. Tem vários vídeos da galera fazendo, muito louco. E tem uns que assim, com o tempo, se você ver o vídeo da galera, você vai tendo que dar uns ajustes aqui ó. Porque ele vai laciando aqui ó, aí você tem que vir e dar uns apertos aqui nesse, porque é tudo metal ó. Não tem mola, não tem nada aqui ó, só metal ó. Pra não falar que não tem mola, tem uma mola que fica aqui ó, se eu não me engano ó. Só. Lembrando que é um produto bem frágil, um plástico aí ó, que pode se quebrar a qualquer momento. Mas ele é muito útil, muito prático, tem uma ótima serventia, principalmente pelo preço. Menos de 5 reais você encontra um par de gatilho desse. Então assim, apesar de ser um produto frágil, quase que descartável, eu acho que também é indispensável pra quem é da jogatina. Porque é sempre bom você ter esse item de reserva guardado ali, não ocupa espaço, é prático pra quem viaja, pra quem tá sempre no rolê. Você ganha uma praticidade ali na jogabilidade, dá uma melhorada pelos gatilhos ali. Além de ganhar espaço na tela. Então assim, não vai substituir um controle pra quem gosta de controle. Pra quem gosta de jogar na tela, pode ser um acessório de incremento aí. Tem outros modelos de gatilho muito melhor, muito mais prático. Mas esse aqui, eu comprei aqui pra fazer o teste e mostrar pra galera que é de muita utilidade, apesar de ser quase que descartável. Uma grande opção aí pra quem procura aí não gastar dinheiro e se divertir. Então aí, é um item de muita utilidade. Não vai substituir os controles, né, como a gente tá vendo aqui. Mas vai agradar muita gente aí. Quebra um galho, um item indispensável. Pra finalizar aqui, ó. Por que que eu falo que é o melhor controle que temos pra jogar no celular? Pelo preço. Simplesmente por isso e pela praticidade. Porque é um produto bem simples, bem mecânico. Ele é bem frágil, né. Como a gente pode ver, é um acrílico aqui. Você tem que ver primeiro se não vai ficar sobreposto algum botão aqui, que senão ele vai ficar pressionado. No caso esse aqui, ó. Ele tem botão dos dois lados. E como ele é pequeno, talvez não vai dar muito certo. Nesse caso aqui, ele não deu muito certo, né. Mas o que tá gravando aqui, que é o Samsung Galaxy, funcionou muito bem. Então galera, qual que é o melhor benefício que a gente tem aqui? A praticidade de você tá colocando os gatilhos aqui, né. E tá usando os botões superiores. Liberando mais espaço na tela, tendo mais visão. E aqui você pode colocar não só mira e atirar. Eu vi o pessoal usando pulo, pra agachar, pra correr, pra diversas funções. Então fica aí ao seu critério. Esse brinquedinho aqui galera, eu paguei 3 reais no kit. Por que que eu fiz esse vídeo? Pra mostrar a real. É pela praticidade, pelo preço, pra quem é jogador. E é bem nômade, tá sempre no rolê, passa o dia inteiro fora de casa. É sempre bom ter um desse no bolso. Dá um momento pra passar um tempo ali, ó. Você põe, às vezes não dá pra você carregar um controle. Mas é que você carrega uma caixinha desse tamanho aqui assim, ó. No bolso, ó. Bem tranquilo. Então galera, quem quiser ajudar o canal, eu comprei por 3 reais. E tô vendendo a 4 reais na lojinha ali. Lembrando que 10% fica pra quem faz a transação lá pra loja. Que eu não vou falar o nome aqui. Entra no link da minha lojinha em CV lá. Quiser ajudar o canal, pode comprar que é totalmente seguro. O brinquedinho aqui, ó. Ele não vai durar muito. Você vai precisar fazer umas regulagens com o passar do tempo. Mas quebra um galhão. Pelo preço, por 4 reais, é o melhor controle que a gente tem disponível. É claro que não vai substituir o controle convencional, que nem a gente tá vendo aqui, ó. Alguns modelos. Mas aqui, vai quebrar aquele galho. E tem gente que não se dá com controle de jeito nenhum, né. E aí, o gatilho é uma boa solução. Porque eu mesmo, eu não curto muito jogar na tela. E pra mim, é uma mão na roda. Então galera, quem quiser ajudar o canal, se inscreve aí. Deixa o like. Vai lá no link, compra um brinquedinho desse aí. Se você não quiser, pode ir na opção seja membro do canal. Aí, ó. Faça como Sombra, como Rodrigo. E ajuda o canal pra gente fazer investimento e trazer mais modelos de gamepad aqui, ó. E tá fazendo o vídeo pra vocês e tirando a dúvida. E é isso aí galera. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês. E valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.